Jamie Clayton nasceu e foi criada em San Diego, Califórnia. Seu pai, Howard Clayton, era um advogado de defesa criminal, e sua mãe, Shelley, é uma organizadora de eventos. Clayton mudou-se para Nova York para seguir carreira como maquiadora quando tinha 19 anos. Clayton foi uma dos oito protagonistas da série da Netflix, Sense8, estreada em 5 de junho de 2015. Em Sense8, ela interpretou Nomi Marques, uma mulher transgênero e hacker política de São Francisco, a qual se relacionava com uma ativista dos direitos LGBT+, Emma Naita. Em 2012, Clayton interpretou Michelle Darnell na série vencedora do M.O.R. de Dirtwork e também atuou em Arui Deriette, no papel de Carla Favors. Em 2011, Clayton fez papel recorrente de Kyla na terceira temporada da série da HBO, NG. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.